E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, hein, irmão? Dá essa moral pra nós aí, que falta pouco pra gente bater 600 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda. E aí, neguinho? Sim, exatamente. Vamos falar sobre o Alan dos Santos aqui, Alessandro? Alan dos Santos. Alan dos Santos, ele resolveu fazer ali um site pra ele, como muitos influenciadores estão fazendo. Exemplo aqui, a Bárbara do Te Atualizei. Foi. Que tem um conteúdo dela numa plataforma, a pessoa assina e tudo mais. Alan também tinha esse projeto, só que o Slim Pjons, né, acompanha como seguidor do Alan, onde ele vai e os caras estão seguindo. É o mais fiel, é o mais fiel seguidor. É o mais fiel seguidor. Qualquer projeto que o Alan levanta, os caras estão lá, ao contrário, né? Pra parar, ao invés de fortalecer, os caras estão ali pra puxar esse projeto pra baixo. E aí, parece que eles conseguiram aí derrubar esse site novo do Alan no Wix. Mas eu vou falar pra vocês direitinho aqui com mais detalhes do que aconteceu. Eu quero colocar um comentário aqui também do Paulo Figueiredo, que é muito parça do Alan também, do Santos lá no Morning Show, pra gente entender essa treta aí envolvendo o Alan. Antes, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o Dr. Eberson Nascimento, nosso querido doutor, que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que está acontecendo aí dentro da sua cabeça. Peço pra você que, por favor, vem aqui no canal do Dr. Eberson, olha quantos vídeos ele tem aqui sobre o assunto. Vem aqui nesse último vídeo dele aqui, ó. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Exatamente. Antes de seguir, já lendo aqui as informações sobre a matéria, já quero dizer que não está definido se foi o Sleeping Giants que conseguiu derrubar o site deles. Porque eu separei aqui uma matéria da Folha de São Paulo. Eles só estão pegando os louros da vitória. Exatamente, Alessandra. Eles estão pegando os louros da vitória. Porque o que acontece? A Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, escreveu essa matéria aqui. Na própria matéria, ela fala, olha, não se sabe ao certo pelo qual motivo o site foi retirado do ar e nem se foi pelas reivindicações aqui do Sleeping Giants. Sites de Alan dos Santos são retirados do ar após a ação do Sleeping Giants Brasil. Esse é o título. Dois sites ligados ao influenciador bolsonarista, Alan dos Santos, e hospedados na plataforma Wix, foram retirados do ar nesta terça-feira, dia 12. A ação corre após o movimento do Sleeping Giants Brasil enviar uma notificação extrajudicial à empresa pedindo que os endereços fossem derrubados. Procurado, o Wix não respondeu até a publicação desse texto se a remoção dos sites ocorreu por iniciativa da plataforma ou se por escolha de Alan dos Santos. E aí parece que tem um... Olha o grau de fã dos caras, né? Do Sleeping Giants. Pra gente colocar entre aspas aqui do Sleeping Giants. Eles printaram um comentário do Alan, colocaram lá na página deles, no qual o Alan diz o seguinte, ó. Olá, pessoal. Fui expulso do Wix sem nenhuma explicação. Perdi meus artigos, vídeos e etc. Conto com vocês pra recomeçar tudo mais uma vez. E o Sleeping Giants coloca aqui, né, repostando esse print e fala. Alan dos Santos confirma a expulsão do Wix após notificação extrajudicial do Sleeping Giants Brasil. Nós precisamos de sua ajuda para continuar tirando o sono dos extremistas. Aí coloca aqui um site, que eu acho que é um site onde você consegue fazer doação pra eles. E diz o seguinte, e seja um dos nossos financiadores dessa luta pela verdade. Se intitula aqui donos da verdade. É isso, Alessandro. Aqui você pode ver que pelo tweet do Alan, ele mesmo não confirma se foi o Sleeping Giants ou não, mas o Sleeping Giants já pegou os créditos pra eles, como alguém que já fizeram, né. Pra mim essa história é o cúmulo da hipocrisia. É o cúmulo da hipocrisia. Porque a mesma galera que abraça isso, é a mesma galera que fala dessa porra de censura toda hora. Ah, porque o governo Bolsonaro é o governo mais censurador. Ah, porque é o governo que isso e aquilo. Ah, que ele censura. Ele vai censurar as mídias. Eles estão tentando calar. Eles estão tentando nos calar. Caralho, você não deixar o Alan falar é literalmente censura, é literalmente uma perseguição. Não tem como você dizer não é. Ah, negão, mas ele espalha fake news. Da hora, irmão, e você espalha a verdade. Então, tá ligado? Você querer calar o outro? Você querer calar o outro? Tenha santa paciência. Você falou que queria mostrar não sei o que aí do... Mandei pra você aqui um link, que foi do comentário do Paulo Figueiredo, no Morning Show, sobre esse assunto aqui que foi colocado ali pra eles comentarem. O Guga, como sempre, né? Faz aqueles comentários ali... Pertinentes? Não curte muito o Alan. Comentários que... E aí o Paulo dá ali uma amassada no Guga de leve, só pra ele não desacostumar. Calma aí, só um minuto aqui. Qual que é o minuto aqui? Não, três minutos e quarenta e quatro. Três minutos e quarenta e quatro. Mas é o que eu falei, o Alan é muito resiliente. Ele... Quantos projetos do Alan já não caiu? Sites, redes sociais, ele recomeça tudo de novo. Vamos ver aqui, ó. Três minutos e quarenta e quatro. Isso. Aqui... Opa! Faltou colocar aqui o... Certo. Pula. Isso. Três minutos e quarenta e quatro. Três minutos e quarenta e quatro. O que está acontecendo com o jornalista Alan dos Santos? Bom, é muita coisa pra falar aqui, mas deixa eu tentar. Em primeiro lugar, o Alan... Esse comentário do Alan foi feito no site Locals. Se escreve Locals com L. É um site americano. E os Sleeping Giants, esse bando de covardes, vagabundos, eles vão ter muito trabalho. Porque o Locals... Os donos são conservadores nos Estados Unidos que vão pegar o papelzinho, a notificação do Sleeping Giants e vão limpar o bumbum com elas. Que é o que merece uma notificação do Sleeping Giants. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre o caso Alan dos Santos. E te fazer, porque... Guga, você inequivocamente... Não é uma questão de opinião. Falou agora o maior volume de bobagem que eu ouvi alguém falar em quarenta segundos. É porque você não se ouviu, então, no bloco anterior. O Alan dos Santos... O Alan dos Santos não é acusado de crime algum. Foram esses os termos. Eu estava anotando os termos que você usou. Acusado de lavar de dinheiro ou acusado de discurso de óbito. Ele não é acusado de crime nenhum. Não existe acusação contra o Alan dos Santos. Você sabia disso ou não? Vai, continua. Continua. Vamos lá. Eu quero ver onde vai terminar a abobrinha. Não sabia. Não existe acusação contra o Alan dos Santos. Mentira número um. Mentira. Inequívoca. Não existe acusação contra o Alan dos Santos. Nem de lavagem de dinheiro, nem de discurso de ódio. O Alan dos Santos está preso no limbo de um inquérito chamado do fim do mundo, de um inquérito inconstitucional, criticado no mundo inteiro pelas arbitrariedades, que sequer chegou à fase de acusação. Daí o Guga diz, e meu Deus, quanta ignorância, que a única forma do Alan dos Santos ser trazido para o Brasil é ser colocado na lista da difusão vermelha da Interpol. Aí eu tenho que, enfim, explicar um pouco sobre isso. Primeiro, a Interpol não prende ninguém. Não prende. Não existe ação da Interpol no território dos Estados Unidos. Segundo, provavelmente o Alan dos Santos está na lista da difusão vermelha da Interpol. Só que a Interpol só publica 30% das suas listas. O resto só tem acesso a um número muito restrito de agentes, muito restrito, e só aparece o seu nome quando você passa num aeroporto, alguma coisa do tipo. Então eu acho, e mais, a inclusão é automática feita pelo juiz e pela Polícia Federal. Então, portanto, muito provavelmente o Alan dos Santos está sim na lista da difusão vermelha da Interpol. Só que nós não temos acesso, e ninguém tem acesso. Se ele cruzar um aeroporto, uma fronteira, aí ele é imediatamente deportado. E aí o seu país que cuida das ações penais. Como o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, inclusive com o status de asilo, o Alan dos Santos oficialmente está com o pedido de asilo nos Estados Unidos. Como essa é a situação, o que acontece? O mecanismo não é pedir para a Interpol, isso é muita ignorância de jornalista. Jornalista realmente é um bicho mal informado, porque se informa por jornal. Então, o que acontece? Qual o processo? Aula aqui para você saber. O processo é o governo brasileiro pedir extradição do Alan dos Santos com base nos acordos de extradição dos dois países. Como é que funciona esse processo? O Brasil pede, através do Ministério da Justiça, para o Departamento de Justiça americano, a extradição. Pediu e reiterou por ordem do Alexandre de Moraes. Não é discricionário, é obrigatório por ordem do juiz. Os pedidos foram feitos e reiterados pelo Ministério da Justiça, porque são obrigados a ser. Quando chega aqui, o Departamento de Justiça americana, que também faz, às vezes, do Ministério Público aqui, ele avalia se o acordo preenche ou não os requisitos do acordo entre os dois países. Um dos requisitos, fundamental, é que o ato praticado seja crime nos dois países. Por isso é muito difícil, e por isso que o Alan dos Santos não foi extraditado até agora, porque nenhum ato que foi supostamente praticado por ele é considerado criminoso dentro dos Estados Unidos. Portanto, ele não seria extraditado. Para fechar, Paulinho. Pronto, aí ele vai fechar. É porque é muita coisa para eu explicar, né? Eu sei, meu, eu sei, queridos. Ele não joga de volta para o Google, não? Zui, eu quero ouvir a tua avaliação. Leiton, dê-me um pendente. Eu queria ver o que o Google fala depois. Foi exonerada da posição que ela tinha. Foi o pedido, ele quer dizer que foi uma fake news. Eles pedem... Por meio de utilização... Por meio de utilização de serviços de doação em plataformas de redes mundiais. Aí, eles pedem, de fato, via Ministério da Justiça, só porque eu não expliquei as entranjas de como foi o pedido, ele quer dizer que foi uma fake news. Eles pedem via Ministério da Justiça, mas quem tem que fazer o pedido formal é a PF. Uma delegada da PF que fez foi exonerada da posição que ela tinha. É isso o fato. Se você parar de acusar golpes só porque eu falei que você se informa no WhatsApp e tentar refletir, você vai ver que você falou a mesma coisa que eu falei. A mesma coisa. Você só tentou ir para um lado... Então, ele também disse que o Alan está suave, porque isso não é crime lá nos Estados Unidos. Eu ouço de fingir que não tem acusação, mas tem suspeita sim. A suspeita não é acusação, nego. É bem diferente. Porque se ele estivesse sendo acusado dos crimes que o Guga falou, lá fora também. Queria ser nos dois países, né? Lá fora também é crime. Os caras já tinham chutado a bunda do Alan dos Santos, ele já estava aqui há muito tempo. Exatamente. Aí fica nessa novela, quando alguém aqui do Brasil, seja ministro, seja motocicleta, vai para lá, se ele está próximo, pedem, falam que eles prevaricaram, porque não denunciaram, enfim. Como será que o Sleeping Giant seria tratado nos Estados Unidos? O Sleeping Giant, tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, quero te pedir 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica, aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Que Conversa é Essa? O podcast que está lá nos Estados Unidos mostra para você a vida de muitos brasileiros que estão lá. Olha só esse vídeo aqui, ó. Ator e diretor Eduardo Muniz, mas não só esse, eu queria que pedi que você viesse aqui no último vídeo aqui, ó. Beirimba Bruno aqui. Faz o seu comentário, você sabe que seu comentário é muito importante para que o Que Conversa é Essa possa fazer um conteúdo ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o podcast Que Conversa é Essa, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. Que Conversa é Essa,